oi pessoal tudo bem com vocês oi pessoal hoje eu tô aqui com minha sobrinha Esther e vocês já sabem o que que é o vídeo que já tá aí no título mas ela não sabe ainda do que se trata eu comprei um negócio e é pra ela e pra mim eu não sei o que que é é pra quem não me conhece me chama Pierre e aí eu vou pegar fica de olhos fechados hein eu vou pegar o que eu trouxe pra ela e ela vai abrir aqui junto com vocês eu já vi que eu comprei dois um pra mim um pra ela o meu já abri que eu tava curioso pra ver como é que era é uma coisa que ela vai gostar muito tá bom olho fechado fechamos olhos continua ó tá no saco de presente então vai ver toma já é um presente dia das crianças eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho que é a lo que eu tanto queria a lo assim num papel e eu acho que é o que uma roupa eu não sei olha lá abre pra ver ai não queria abrir ela não vai aqui cuidado pera abre aí eu tô com medo ele falou que seria um emoji cocô ela tá aqui bem cedo querendo saber o que que é toma aqui bom agora você abre você vai ver o que que é não quero nem abrir fecha o olho ó fecha o olho pessoal vai ver não abre eu tô abrindo olha pessoal o que que é não olha ainda ó pode abrir o alvo da e aqui mais segurinho esse aqui vai dar o valor que eu ia ter o meu escândalo é o alvo da lol para colecionar esse aqui ele já vem com as figurinhas e aí eu comprei também figurinhas a mais vou lá pegar o meu peraí pega ela aqui eu vou ficar assim eu vou ficar assim Jesus amado levanta o teu também ó eu comprei um pra mim e um pra ela porque eu vou usar pra poder fazer as bonequinhas em bc né porque fica mais fácil ó tô comprando mais coisa tu comprou mais coisa não eu comprei um pacote de figurinha a mais um pra cada uma ah tá por isso que já tá perto de ti é eu já abri ó tá entusiasmado que tio eu já abri as minhas figurinhas extras deixa eu falar pra vocês quanto eu paguei ó espera aí Sten espera minha foi R$ 25,90 o álbum com 60 figurinhas tá bom ó vem o álbum e aí peraí deixa eu ver uma passada tá muito alto Sten ó aí vem o álbum e vem 60 figurinhas tá bom aí eu comprei mais um pacote foi R$ 25,90 tá bom esse daqui na RiRap gente eu fico todo dia ouvindo a propaganda dele que eu não sabia e aí eu comprei mais esse pacote aqui de figurinhas que vem com mais 60 figurinhas por R$ 18,00 cadê a minha espinha? tá bom aqui espera aí ó aí eu já abri as minhas figurinhas eu vou botar a câmera aqui agora pra vocês verem a gente abrindo o álbum e as figurinhas ó a mesa tá aqui bagunçadinha porque eu trabalho com artesanato cadê o meu álbum? todo mundo sabe disso tio não precisa falar nada mas vai ter as crianças que vai vir assistir o vídeo né? é o seu tá aqui essas figurinhas espera aí ó aí aqui tá os dois álbuns abre aqui o pacote de figurinha pro pessoal ver ai gente eu tô tão ansiosa não eu não quero arrasar não aqui ó tem que rasgar o plástico calma calma olha aí vem pessoal esse aqui né que é a propaganda do álbum ó tá bom e aí vem as figurinhas tá bom então vamos deixar pra abrir as figurinhas em outro vídeo vamos mostrar o álbum vamos então a gente vai fazer outro vídeo abrindo só as figurinhas pra vocês verem tá bom pessoal vamos só fazer um box aqui pra vocês verem como é que é vamos abrir agora o álbum junto mas a figurinha do álbum eu posso abrir? hã? não a gente vai abrir em outro vídeo ah tá todos ó então vou abrir aqui o meu ó o álbum ele vem com 60 figurinhas tá bom lembrando que esse aqui é a versão brasileira tá bom mas tem a versão lá gringa dos Estados Unidos lógico é que é inglês e ele é um pouco diferente né as figurinhas aqui eu já abri o meu toma de uma calma menina calma menina calma ó aqui ó igual tá bom e aí suas figurinhas separa ó aqui é o seu tá bom aqui é meu cadê as minhas outras figurinhas tá aqui aqui você já abriu ó eu já abri o meu pacote de figurinhas extras eu vou deixar aqui pra mostrar no outro vídeo tá bom então vamos lá primeira página olha aí vem aqui ó pra você poder colar vem as coisas de internet calma Esther tá bom deixa eu ver aqui ó vem é vem umas figurinhas em cromos tá bom pra gente tá colando ó e aqui tem as explicações ó quando é azul é comum né quando tem essa estrelinha roxa aqui pouco comum a estrelinha é amarela é rara e o coração é ultra raro tá bom elas são pessoal são cento e cento e quarenta e quatro figurinhas além de cinquenta e seis especiais tá bom eu vou mostrar quais são as especiais pra vocês então vamos lá segunda página ó vem aqui ó aí tem umas figurinhas que são pra gente colar pessoal em em redonda assim tá bom elas são redondas e tem outras que a gente cola inteira cola com cola é não ela é auto adesiva porque as suas vou pegar um exemplo aqui pra vocês verem ó essa figurinha aqui ó elas são as Lewis é como é que fala isso né Lewis sisters e aí a gente tira aqui ó essa aqui é o ó aqui atrás vem o número ó essa aqui é a 71B e 71A tá vamos achar aqui na página pra gente ver gente essa é rara é rara ó aqui ó ela vai ser colada aqui pessoal ó deixa eu botar o celular mais pra cá deixa eu ver aqui eu vou ver no meu álbum não essa é minha eu tenho que ver ó vou colar aqui pra pessoal ver essa aqui é a 71B então essa é aqui ó aqui tem escrito ó leu si leu quimbi né que é essa aqui é uma das minhas favoritas olha ela vem o adesivo tá vendo eu vou eu vou levar pra isso ó e aí você tem que você tem que colar certinho aqui ó na marcação ó ela é auto adesiva eu posso colar a outra? pode você vai colar a outra aqui esse aqui é o meu álbum hein pessoal o meu cuidado vai colar torto não vai tomar toma cola não Esther tem que ter cuidado ai mas ai essa aqui é qual Esther? é ali o glitter queen sim tá bom ó e aí então ó pessoal o álbum ele vem assim vem algumas coisas pra colorir também é bem legal ó vem algumas imagens eu comprei esse álbum o meu né pra mim porque eu queria ver as imagens pra poder fazer as bonequinhas em biscuit gente eu te falei ó se você não assiste aqui o canal ó aqui eu ensino a fazer essas bonequinhas em biscuit ó tá bom? as LOL tá bom? então quem quiser aprender a fazer aí a sua própria LOL é só se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos pra receber todas as notificações que eu sempre tô postando um vídeo aqui da LOL e aí você próprio pode fazer a sua LOL aí rara ou ultra rara que você quiser gente esse é o clube do glitter esse aqui é o clube do glitter? é é Glee clube ó tá bom? aí são aqui divididos eu acho que eu vou abrir a minha esse lá em casa hã? eu acho que eu vou fazer igual ó aí tem alguns jogos aqui ó de partida tá bom? tô colando ah ele vem o álbum ele vem um poster pessoal quer ver? cadê o poster? aqui esse aqui é um poster é meio pra gente colar as ultra raras deixa eu ver se eu consigo abrir como é que abre ele ó pessoal ele vem um poster aqui no meio ó deixa eu tirar aqui porque essa parte é com tem um grampo aqui isso até pode se machucar então quem for criança aí pede a mamãe e papai pra poder abrir vou usar uma ferramenta aqui ferramenta não? pra tirar o poster esse aqui é pra é pra colar essas que vem assim ó cromada essas aqui ó ai gente eu gosto dessa aqui tá bom? eu acho que é essas pessoal eu posso estar enganado mas eu vou ver em casa eu vou abrir as minhas ou aqui ó então ele vem o poster aqui ó ai ó tá bom? deixa eu ver esse é o da Esther mostra aqui Esther pro pessoal pessoal gente é muito grande vem um jogo é bem grande pessoal a gente vai mostrar ele daqui a pouco todinho pra vocês ah e aqui também tem um o negócio das dicas ó pra gente jogar aqui ó tem um jogo eu quero jogar depois tá bom? depois a gente faz um vídeo só jogando esse jogo cadê Esther? mostra mais aí o que tem no seu álbum gente eu tô na página 17 vai ai gente tem essas aqui que eu sei qual é o clube mas é muito legal eu gosto muito essa aqui já é da série 3 ó é confete da confete pop ó tem várias tá vendo? ao todo são 140 e poucas figurinhas deixa eu ver aqui se dá pra saber olha eu achei bem legal e a folha é bem resistente ó tem questionário rápido tem várias coisas o que que você tá achando Esther? muito legal esse presente às vezes eu não quero ser uma LOL com fete pop mas uma coisa Esther pensa que era uma LOL mas não mas foi bem melhor que isso ah você não quer ganhar uma LOL não? quero mas então ó e tem vários vai passando aqui Esther calma aí que eu vou guardar minha parte depois você guarda certo ó e aqui no final também tem tem então ao todo ó são 186 figurinhas ó porque aqui na capa você também pode colar essas aqui é pra você montar a roupa ó vai vir um pedaço aqui tá vendo? aí você vai colar só essa parte aqui ó ai que massa tá bom? aí agora a gente vai mostrar bota o nome bota o nome bota o nome bota o nome aonde? sei lá em algum quer escrever seu nome? deixa eu pegar a caneta deixa eu ver se essa escreve 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 seu nome aqui vê se vai ficar então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado então esse aqui foi um box né? vamos dizer assim do alvo da LOL agora a gente vai fazer outro vídeo colando abrindo as figurinhas pra vocês verem como eu mostrei tem o poster eu vou abrir aqui agora pra vocês verem o tamanho bem grande olha que lindo é enorme é um big poster aí aqui tem um jogo tem algumas coisas pra colar figurinha aqui também ó aqui tem o as dicas tipo assim se você tiver você bota tenho 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 e aí aqui tem pra você colar as LOLs né? que brilham nas citas para brilhar aí tem aqui coleciona você vai colar aqui aquelas que tem um brilho extra que vocês vão ver no próximo vídeo tá bom? igual essa aqui ó tá bom? essa aqui brilha vamos ver ah tem outra aqui tem outra tem outra a Queen Bee tá bom? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado deixa o joinha aí pra ajudar a gente compartilha comente aqui no vídeo qual é a sua LOL favorita tá bom? e aí no próximo vídeo a gente vai abrir as figurinhas tá bom? pra vocês verem beijo tchau tchau